A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SPVA Eu vou fazer duas poesias Uma naturalmente Homenageando Ao dia da árvore E vou dizer de Augusto dos Anjos Uma poesia intitulada A Árvore Principalmente para as crianças A Árvore não tem alma E essa árvore Me serve de empecilho É preciso cortá-la Pois meu filho Para que eu tenha A velhice calma Meu pai Por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo Existe o mesmo brilho? Deus pôs alma No cedro e no zunquilho E essa árvore Meu pai Contém-me em alma Disse E ajoelhou-se Numa rogativa Não mate esta árvore Pai Para que eu viva E quando a árvore Olhando A mata-serra Caiu Aos golpes Do machado bronco O moço triste Se abraçou Ao tronco E nunca mais Se levantou Da terra Agora quero fazer Uma homenagem Às mães Às mulheres E às mães Principalmente Mãe Hoje eu volto A te ver Na antiga sala Onde uma noite Te deixei sem fala Dizendo adeus Como quem vai morrer E me visse Subir pela neblina Porque a sina Das mães É esta sina Amar Criar Cuidar Depois perder Perder o filho É como achar a morte Perder o filho Quando o grande E forte Já podia Pará-la E ajudá-la Mas nesse instante Uma mulher bonita Sorrindo O rouba E a velha Mãe aflita E já se volta Para abençoá-la Assim parti E me abençoaste Fui para o mundo Me deseducar Fui esquecer O bem que me ensinasse Hoje eu volto Coberto de poeira Te encontro Quietinha na cadeira A cabeça pendida Sobre o peito Quero beijar-te A fronte Mas não me atrevo Quero abraçar-te Mas não sei se devo Não sinto Que me cabe Este direito O direito De dar-te Este desgosto E mostrar-te Na erruga Do meu rosto Toda a miséria Que me aconteceu E quando vires A expressão horrível Da minha máscara Irreconhecível Minha vai rouca Mormurar Sou eu Eu brandi O punhal Dos assassinos E andei pelos braços Dos camalhas Eu fui vilão Em todas as comédias Eu fui jogal Em todas as tragédias Eu fui covarde Em todas as batalhas Eu te esqueci As mães são esquecidas Vivi a vida Eu já vivi muitas vidas E só agora Quando chego ao fim Traído pela última esperança E só agora Quando a dor me alcança Eu lembro Quem nunca se esqueceu de mim Não devo voltar A ser esquecido Mas de repente Eu sou ruído A cadeira radiu E minha mãe Se levanta E abrindo os braços E me envolvendo No milhão de abraços Dizendo graças E chora e treme E como chora e treme E ri Parece que Deus Entrou aqui E veio o último Dos condenados Seu pranto rolando Em minhas faces Era como se o céu Me perdoasse E me livrar De todos os pecados Do mundo onde andei Nada te trouxe Mas tu me olhas Com um olhar Tão doce Que nada tendo Não te falta nada O dia das mães É o dia da bondade Maior que todo o mal Da humanidade E purificada Num amor fecundo E por mais que o homem Seja um ser vestido Enquanto houver Uma mãe junto ao vecinho Haverá esperança Para o mundo Obrigado